Enio Barroso Filho Fui delegado no encontro do PT Que homologou a chapa Lula-Gabeira de 89 Viu Jair Menegheli Indignado, defendendo contra Peãozada sempre certa A gente tem que fazer essa menção do Enio Barroso Antes de ler outra mensagem O Enio é fundador do PT É um companheiro coerente A vida inteira Com dificuldades muito grandes de saúde Mas ele não abre mão Ele é resiliente, persistente, perseverante Fundou o PT e continua na luta Com a Peãozada e com os trabalhadores Com a posição dele Um abraço, Enio Um beijo, Enio Adoro o Enio Além de tudo tem um humor fora do comum Muito engraçado Eu gosto muito do Enio Altíssimo astral Você sair com o Enio Para tomar um cachaça Ele tomava cachaça e eu tomava chá Até hoje ele fala disso